Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa, sou do canal Decalim Marte e Sabor. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje teremos tutorial de tingimento, tá bom? Eu tenho aqui duas peças que eu vou fazer o tingimento. Então, se você quer aprender o passo a passo, fique até o final, tá ok? Vamos lá ao passo a passo. Bom, pessoal, eu falei que serão duas peças, só que eu vou fazer uma peça em cada vídeo, tá ok? Porque o vídeo fica muito grande se eu fizer duas peças, tá? Então, a peça é essa aqui, ó. É um casaquinho. Essa peça aqui era uma peça sintética, tá? Então, vamos precisar usar o corante pra tecido sintético. Aí, eu comprei esse aqui, que é o da Tupi. Olha, é sintético, tá? Específico pra tecido sintético. Comprei o bordô. Então, a peça, ela é amarela, só que eu comprei e depois não gostei, arrependi. Então, tem essa opção de você tingir, fazer o tingimento, tá? Ele é um amarelão, tá vendo, ó? Então, eu vou tingir com bordô, tá? Se fosse um tecido de algodão, aí eu iria usar o corante próprio pra algodão, tá? Então, a gente tem que ver isso aí. Você tem que observar a etiqueta da peça pra saber qual é, qual o tecido, tá? Qual a fibra que você vai tingir, tá? Isso é muito importante. Então, como ele é amarelo, eu vou usar um corante escuro, né? Que é o bordô, é um vinho. Ele, o resultado não vai sair um bordô mesmo, né? Porque como tem esse fundo amarelo, aí modifica o final do tingimento, tá? Se fosse branco, tudo bem, ia sair exatamente essa cor, né? Mas como ele é um amarelo, talvez vai ficar mais puxado pro lado do marrom. Vamos ver o final, como é que vai ficar, né? Eu espero que fique um vinho bem escuro, tá? Então, o primeiro passo é molhar essa peça. Ah, tá, e vamos precisar também do fixa cor, tá? Também da tupi, ó. Isso aqui, no final, depois que você fizer o tingimento, você tem que fazer esse processo aqui, tá? Aqui atrás tem toda a instrução, que é pra sua peça ela ter mais durabilidade, tá? Pra que o tingimento não venha a desbotar depois, tá bom? Então, a gente precisa molhar essa peça. Bem molhada, tá? E vamos colocar aqui, coloquei dois litros de água aqui, tá? Porque essa peça tem que mergulhar toda nesse tingimento aqui, nesse cozimento, tá? Pra que não fique manchado, tá bom? Então, eu vou colocar essa água pra esquentar. E vou usar o tubinho todo, que eu quero que fique bem escuro, tá bom? Olha. Pessoal, a água aqui já tá bem quente. E o que nós vamos fazer? Nós não vamos colocar o corante diretamente na água, pra que não manche a roupa, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui um pouco de água quente, separadamente, colocar o corante, ó. Coloquei o corante aqui dentro. Vamos diluir aqui, né? Separar. Aí vamos colocar aqui, deixar uns cinco minutos, tá? Aí vamos mergulhar a roupa aqui. E tem que deixar por trinta minutos essa roupa fervendo nessa água. E sempre mexendo, tá? Pra que não fique manchado. E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? E essa água aqui, ela tem que cobrir a peça, tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto